Olá! Mais um vídeo no canal e mais um vídeo de semana de looks começando por aqui. Essa semana vou fazer uma semana especial vestidos a pedidos. Eu ia pular essa semana. Primeiro porque a semana passada foi quase, né? Só usei vestido. Segundo que essa semana eu tenho vários eventos, eu tenho várias coisas pra fazer, sair e tal. Falei, cara, eu tenho que fazer tudo isso de vestido? Mas achei justamente por isso uma boa oportunidade para fazer essa semana de looks. Então essa semana tem muita coisa, tá? Apesar da semana começar fraca, que hoje eu já tô começando na terça-feira, porque ontem a gente colocou qualquer roupa e vim pra casa só pro Rafael, então assim nem é look. Hoje até a roupinha tá bem bonitinha, parece uma roupa de home office, look de home office, porque eu nem saio de casa. Tá? É a chamise lá da Urbanic. Não esqueçam que a gente tem um cupom de desconto de 20% para aí. Enquanto tiver, enquanto tiver valendo. Quando não tiver valendo aqui eu vou falar pra vocês, tá? 20% é a Amanda 2. Usem e abusem. Esse vestidinho inclusive ia ficar lindo, um chuchuzinho com cinto preto aqui e uma bota preta, né? Acho que ia ficar bem pesadão, mas eu usei pra ele ficar, usei ele mesmo para ficar em casa. Eu tô maquiada porque gravei vídeo pra vocês também. Enfim, aí amanhã em compensação eu saio pra atender, quinta eu saio pra resolver coisas da vida, que eu tenho um monte de coisa pra resolver, sexta eu também atendo. Sábado eu atendo presencial, acho que talvez sábado a gente não saia, eu não sei, mas domingo a gente sai pra um monte de lugar. Enfim, e vai ter no sábado, aí na quinta noite também tem coisa, tem uma festa de uma amiga, na sexta tem uma despedida de um amigo, então assim, vamos ter muitos lookinhos aí de sair também. E aí, não sei gente, vou me desafiar, tá? Porque eu mesma já tinha um dos looks aí de sair na minha cabeça, que eu ia colocar um bode, que tá na casa do Rafael, com uma calça jeans. Mas vou me desafiar aí para usar um vestidinho nesses rolês todos. Então acompanhem, acho que pode ser interessante, acho que vai ser interessante me desafiar nesse sentido, tá bom? E como eu disse, hoje é terça-feira, este lookinho, e é isso. Mais um dia, mais um look, um look de verdade, né? Porque no caso, ontem foi um look de ficar em casa, mas ainda assim, é um look muito interessante, não é mesmo? Hoje eu tive várias coisas para resolver, fui no shopping, atendi muito, inclusive, hoje tem quatro pessoas, hoje foi pauleira. E aí estou com este lookinho aqui, super confortável, colorido, de isso eu gosto, foram quatro colorações, então sempre gosto de estar colorida nas colorações. E é isso, estou com essa rasteirinha. E gente, uma coisa importante, eu realmente ouvi que ela de fato fica assim. Eu ainda acho que é possível você usar para trás, mas eu usei... Tudo bem, querida, vai lá, vai ver isso. Eu usei e ficou meio desconfortável, porque isso daqui é mais largo também, então você joga isso aqui para cá, parece que sobra tecido. Olha o que eu fiz aqui, eu não sei nem o que eu fiz, mas nem fiz. Então eu acho que ela é para usar assim mesmo. Eu achei bem mais confortável de usar assim também. Eu comprei nasatine, se não me falha a memória. Eu queria até uma dela preta, ou branca, não achei mais o tamanho, gostei muito dela. Porque ela tem uma corda bem grossa, assim, do jeito que eu gosto, mais dramático. Estou com o vestidinho, irmão, irmão gêmeo, daquele verde que vocês amaram lá quando eu fui para a Argentina. Ele tem três irmãozinhos, mas são uma família, é o branco, o verde e o rosa. Aí eu estou com o rosa hoje, tá? Ele é maravilhoso, eu adoro esse vestido. Ah, estou até com o celular saindo, ele fica saindo todo ano. Vou cortar e vou enfiando para cá. Mas eu fiquei cara, tem esse tempo. Aí estou com a minha jaquetinha, gente. Na C&A está com camisa, mas gente, só que para a minha jaqueta. Porque ela é igualzinha a jaqueta, não é? Igualzinha a jaqueta, é uma sarja, gente. Igualzinha a jaqueta, não é camisa. Tudo bem, você pode usar ela fechada? Pode. Você pode usar só ela como uma segunda peça ao invés de terceira? Pode. Mas eu falei para vocês, e realmente acho que a chance dessa é maior, de usar como uma terceira peça. A não ser que esteja mais frio, porque um troço desse quente fechado assim, para não mostrar os peitos, puxado. Mas enfim, eu acho que eu vou usar muito mais ela como uma terceira peça mesmo. Estou adorando, inclusive. Já, inclusive, já pontei outra na C&A. Usei meu código de consultora, Manu Moretti. Eu usei, usei. Clarinha, que eu tenho a rosa e a verde, eu não tinha nenhuma jeans normal, sabe? De manguinha assim. Vou usar muito no verão, já estou vendo super. E aí comprei uma de jeans clarinha, para usar com... Para ser mais neutrinho, né? Quando não precisar fazer combinação de cores. Tchato! Eu estou com a minha bolsa e só trouxe ela para essa semana. E tá, vocês podem ver que hoje é quarta-feira, eu já estou aqui na casa do Rafael. Porque a gente tem várias coisas de casal para fazer, enfim. E aí eu já estou aqui. A gente tem comprado isso quinta, sexta, sábado, domingo. Tá puxado, né amor? Essa semana. Então eu já vim para cá. E eu só trouxe essa daqui, eu não trouxe mais nenhuma. Porque também, como eu tenho bastante dias, eu estou com uma mala cheia, eu vou trabalhar. Estou com mala de trabalho, então eu não tava dando para trazer. E tem aqui a dourada, para todos os... Para qualquer efeito ali. Uma coisa mais neutra, eu tô dando a dourada. Então eu estou com essa daqui, que eu estou amando. Ela combina com tudo, ela cabe um monte de coisa. Ela cabe o guarda-chuva. Deixa eu mostrar que ela é o guarda-chuva. Mas é chato, tá? E é isso. Ah, eu estou com os meus anéis. O que eu estou usando? Ah, gente, isso aqui é da Arfi. Deixa eu colar aqui, dá um impactadão. Dá um efeitão. Dá um baita impacto. E estou com um anel da Vivara. Esse anel, eu acho que eu comprei na Mairó Acessórios. Bem breitinho. Eu acabei de passar para cá. Ele estava até agora aqui, agora eu passei para cá. Então eu vou mudando. Esse daqui eu não faço ideia, faz muito tempo que eu tenho. Que é de falange mesmo, tá? Ele é um anelzinho bem pequenininho, gente. Porque o meu dedo, ele é pequeno, né amor? Meu dedo é tipo, gente, 10, 11. Então para ser de falange, ele é minúsculo, tá? Mas ele realmente, ele é de falange. Ele é para ficar na falange, né? Que eu peguei de um para por em outro. E esse daqui que eu já tenho bastante tempo. Mas eu acho que é da Lavine. Que é uma loja que eu estou indicando para vocês. Que eu comprei de novo. Mas eu já tinha comprado nela. E é isso. Este é o look de quarta-feira. Meu cabelinho hoje, eu deixei ele no Baby mais desmaiado. Que é uma coisa que eu estou gostando muito. É melhor, eu gosto ele assim. Mas olha, como ele já chegou à noite, ele não tem mais nada. Ele está com um acontecimento ali, entendeu? Mas enfim, estou gostando bastante desse meio do caminho. Sabe? Nem liso demais, nem enrolado demais. Eu acho que é o meu favorito. Mas eu vou continuar mudando, gente. Pelo amor de Deus. Meu cabelo não precisa ser uma pauta, tá bom? E é isso. Look de quarta-feira. Amanhã tem mais. Amanhã tem dois looks. Vocês também tem dois looks. Tem muito look aí pela frente. Mais um dia. Mais um look. Hoje é quinta-feira. Gente, eu estou perdida hoje nos dias. Vocês não nos contam aí. Hoje é quinta-feira. Porque o Rafael aqui no meio da minha semana me atrapalha, entendeu? O Rafael só de fim de semana. Então, eu já estou meio perdida. Então, hoje é quinta-feira. Já deu o rolê que eu precisava sair. Que eu precisava resolver, correr, várias coisas. Agora eu vou trabalhar de casa. Estou querendo ir para montar, porque eu estou querendo tirar o tênis, no caso. E aí, depois vai ter mais outro look à noite. Muito especial. Então, vamos lá. Gente, um detalhe. Importantíssimo. Eu esqueci de trazer qualquer outra terceira peça que não fosse essa jaqueta verde. Então, assim, a chance dela aparecer muito novo com essa parte de hoje é grande, tá? Porque eu realmente falhei aí nessa missão de trazer, sei lá, uma jaqueta jeans, enfim. Eu comprei uma na C&A, que é um jeans normal. Então, assim, eu estou contando que ela se a gente chega, tipo, amanhã. Porque aí, pelo menos, eu consigo barear no fim de semana, entendeu? Mas se ela não chegar, porque está dando quatro dias úteis, aí eu vou ter que ir usando essa daqui mesmo. É a mesma jaqueta, inclusive, só que é naquele jeans claro, que eu falei, né, ontem no vídeo. E aí, estou esperando que ela chegue para poder me ajudar com esse rolê aí. Mas, enfim. Mas o verde combina. Vocês vão ver também que a jaqueta verde vai combinar com muita coisa, tá? Não é só pular repetição mesmo. Então, assim, tentem levar como aprendizado. Usar a mesma peça de formas diferentes e em formas diferentes. Pode ser também. A gente pode encarar dessa forma, tá? Então, estamos aqui, seguimos com o vestido, como, né, é o intuito dessa nossa semana de looks, semana de looks com vestidos. E, por acaso, eu tenho esse telhinho aqui, que vocês adoram, gente, mas ele é velho, 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 velho de 2017. Não me perguntem, pelo amor de Deus. Eu ganhei da minha mãe, eu acho, no Natal ou no meu aniversário de 2016 para 2017. Então, né, são quantos anos? Cinco anos já, né? 17, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Vou andar cinco anos já do tênis. Então, obviamente, que não existe mais, né? Avisando. Mas ele é um chuchuzinho, não é? Tanto que eu desapeguei, mas eu não consegui desapegar tanto que eu falei, eu vou desapegar, mas nem tanto. Vou deixar no Rafael. E, hoje em dia, eu penso, cara, ainda bem que eu não desapeguei desse tênis, porque ele realmente é uma gracinha. Eu adoro esse tricolor, sabe? Preto, branco, caramelo. Então, isso é um meu vestido que eu adoro também. Que eu usei ele, eu estranhei ele no Dia dos Namorados dos Anos Pesados e com o meu botezinho. E aí, porque ele é um animal print, que eu amo animal print, só que ele é de coraçãozinho. Tá mostrando de pertinho? Mostra de pertinho. Ai, gente, é um pouco de coraçãozinho, é uma coisa mais fofa do universo. Eu adoro esse vestido. E aí, eu lembrei que fazia tempo que eu não usava ele, eu falei, bom, vou colocar ele, não é mesmo? Porque ele vai ficar muito legal. É, vai ser um neutro nos meus coloridos. É, vai ser neutro, deve ser um sucesso de jaqueta, no caso. Ah, lá, isso daí. Aí, coloquei a jaquetinha. Ele é da Renner, tá? Mas também não tem mais aquele do ano passado. E a jaquetinha é da C&A, que tem ainda. O link vai estar aqui embaixo. Vocês podem usar. Vocês não só podem, como devem usar no código de consultora, tá? Que vocês venham 10% de desconto. Sejam ligeira. E tem rosa dele também, tem jeans escuro e tem jeans claro. Até onde eu sei, são esses. Se vocês descobrirem mais, por favor, vocês me avisam, porque eu adoro jaqueta. E aí, eu botei a bolsa dourada, que mora aqui também, não é, Rafael? Da Santelola, porque aí ia o rosa com laranja. Ia ser muito inform... Não que não ia combinar, ia, tá? Mas, vamos lá. Mas ia ficar muita informação, eu acho, né? Muito colorido. Não fica ruim. Mas, eu acho que fica meio poluído. Você entendeu? Porque aí vai ser o tom de camelo verde, vem rosa ou laranja. Mas, eu acho que não fica ruim. Eu optei pela dourada mesmo, no caso. É, que eu achei que ficava, conversava mais e não trazia uma informação a mais, tá? Eu vi um... Tava vendo meus destaques do Instagram ontem, eu vi que eu tava com uns brincos. Eu falo, gente, eu fico muito bem de brinco grande, né? Aquela louca, super humilde. Aí, eu falei, vamos botar um brinco grande, aproveita que eu trouxe pro Rafael. Eu tô com esse brinquinho novo, que ele viu o vídeo de comprinhas da Renner. Ele é um chuchuzinho também. Eu falei, ah, eu coloquei. Eu confesso que o que tá me dificultando usar brinco maior é o cabelo enrolado. Porque o cabelo enrolado, ele já traz uma informação visual, sabe? Que é, inclusive, por isso que eu gosto muito do cabelo enrolado. Frange de cabelo enrolado é uma coisa que eu acho que enfeita automaticamente o rosto, sabe? Então, você já fica mais interessante ali. O cabelo liso meio sem graça, né? Porque ele é mais simples, justamente. Ele tem uma estética até mais minimalista. Principalmente o meu, que não tem repicado nem nada. Ele fica com uma estética mais minimalista comparado ao enrolado, cacheado, enfim. E aí, eu tenho um pouquinho de dificuldade, entendeu? Eu gostava mais com o cabelo liso mesmo, confesso. Mas agora, como eu tô usando esse mais desmontado, que não é nem enrolado, nem liso. Ele só é, tipo, um do ladinho. Eu achei que rolaria usar. E, realmente, eu acho que rola bastante usar. E fica bonito, assim, se prender assim, sabe? Pra parecer o brinco. Ah, enfim. Me animei em colocar um brinco maior. E também não tava a gente colocar colar hoje. Então, coloquei também anéis. Eu ia falar, então, é isso, mas tem meus anéis. Eu tinha um anel em algum outro lugar. Será que eu tirei ele? Agora que eu tô mesmo percebendo. Eu tinha um anel agora. Não sei, gente. Será que eu deixei ele na bárbara? Não sei. Eu tava com um anel de aquela louca. Ou será que eu tirei e deixei lá? Não sei. Enfim. Eu achava que eu tava com mais um anel. Eu achei que tinha um anel aqui, mas vamos ver. Esse daqui, que eu gosto muito. Todo cravejadinho. Ele é lá da Lavine Store. Comprei junto com aquele AM. E esse daqui, que é o mais antigo. Também acho que é da Lavine Store. Mas foi o primeiro anel que eu comprei lá, inclusive. Foi onde eu conheci a loja. Tcharto. Eu adoro um anel de dedinho. E é isso, gente. Esse é o look de quinta-feira. Bem confortável. Bem gostosinho assim. O dia tá quente, mas não tá sol nem nada. Então, a terceira peça também tá rolando bem. E é isso. O look de quinta ainda vai ter look da noite. Mesmo dia, mais um look. O look da noite. Aniversário de uma amiga nossa. Então, a gente está indo. O look do barzinho. Então, esse é o look da noite. O look do barzinho. O senhor, meu nome, disse que gostou. É porque eu nunca uso vestido assim, né, gente. Um vestido mais curtinho. Então, quando eu compreço, fica até bem diferente, né. É que nem a história da calça jeans. Acho que é por isso que vocês gostam tanto. Porque eu nunca uso. Então, as pessoas, a gente tem a tendência. Gostar da novidade, né. Bom, o look de hoje é que assim. Eu não tinha muitas opções de vestidos, né. Pra sair à noite. Por isso que eu falei que eu estava me desafiando. Porque a maioria dos meus são midi e tal. E aí, eu acho que não tem muito a ver, né. Sair assim, de rolezinho midi. Então, eu peguei esse aqui. Que é um de couro fake, né. Que é de uma loja minha amiga nossa. Não nem existe mais, tá. Então, assim. Eu vou dar serviço nos vestidos. Se alguém quiser, realmente. Eu não vou poder estar ajudando, né. Então, ele é um velho de musgo. Eu adoro. Porque ele não é preto. Não foge. Assim, óbvio que ele não é super da minha cartela. Mas, né. Pelo menos ele é quente ali, né. Ela acaba sendo um neutro colorido da minha cartela. Assim como o bege. Que não é maravilhoso pra mim. Eu fico melhor com uma roupa colorida mesmo, né. Porque eu sou primavera. Mas, funciona bem pra mim. Principalmente assim como eu fiz, né. Com muitos acessórios dourados. Tudo dourado. E volta, né. Então, eu estou com colares dourados. Bolsa dourada. É sandália dourada, tá. Essa é uma sandália que é um chuchuzinho. Minha queridinha. E a loja, inclusive, que eu comprei. Está na promoção dele. Eu até pensei em comprar outro. Porque ele já está meio ficando capenguinha. E eu gosto muito dessa sandália. Lá da Arte em Pé. Ela era uma releitura da Luisa Barcelos, né. Que estourou na pandemia. Acho que foi bem na pandemia. Tá. Adoro ela. Aí, estou com o vestidinho. Como ele é bem basiquinho. Coloquei os acessórios todos dourados. Coloquei bastante acessórios, inclusive. Pode reparar que eu coloquei colar. Este colar aqui é lá da Dona Pé L'Apetit. Esse daqui é da Arfe. Coloquei os brinquinhos. Para quem acompanha o vídeo de comprinhas. Esses brinquinhos são pelo Mercado Livre. E a bolsa dourada que eu já estava antes. Tá. Então, como é uma base toda neutra e básica. Depois, muitos acessórios. E também tem anéis. Tá. Os meus anéis são outros anéis. Esse aqui é o mesmo. Mas vocês viram como eu disse. E esse daqui é um outro que eu comprei lá da Lavine. E esse daqui é o da Vivara. Tá. Então, fiz esse conjuntinho aqui. Bem bonitinho. Estou amando anéis. Quem viu o vídeo de favoritos viu que... Favoritei, inclusive, é alguma coisa que eu estou gostando bastante. E prendi o cabelo assim também. Porque em algum momento... Acho que eu estava conversando com o Rafael hoje à tarde, né amor? Aí eu falei assim. Ah, vou prender assim, não sei o que. Aí. Gostei do assim. Falei. Vou prender a anéis pra vocês. E aí, prendi. Ah, gente. Eu sempre tento agradar vocês. Aí eu agrado meu nome. Eu agrado vocês. Aí eu agrado eu. Noivo, enfim, é porque eu não estou me desagradando. Eu jamais faria uma coisa que me desagradaria, tá? Mas realmente, gente. É só um cabelo. Uma hora a gente prende meio preso. Depois faz um coque. Depois enrola. Depois fica liso. Inclusive, essa é a grande sacada do cabelo. A gente pode mudar muito, né? Então, você pode ser muitas em uma só, tá? E é isso. Esse é o look da noite. Amanhã tem mais. Amanhã também tem dois looks. Vai ser muito legal essa semana. Espero que vocês gostem. Mais um dia. Hoje é sexta. Já sai pra trabalhar. Trabalhei o rolê já. E o dia ainda tá no meio, gente. Eu já tô exausta. Ainda tem segundo look à noite. Ainda tem rolê à noite. Meu Deus do céu. Mas enfim, hoje o look foi aprovado por o senhor, meu noivo, tá? Ele falou que tá combinando dessa vez. Tá combinando? Cara de falta. Esse é o lookinho, gente. Então, eu coloquei vestido, né? Porque estamos no rolê do vestido. Então, não tinha muito como fugir. E fiz essa combinação com os dourados. Vamos lá. Sandalinha foi a mesma que eu usei ontem? Foi, né? Acho que eu tava ontem em algum vestido, né? Que eu usei. Não, não tava não. Eu pus tênis. Tá. Então, eu usei outro dia. Acho que é o dia que eu vim aqui pra casa do Rafael. Essa douradinha. Que é com testinho azatini. Chama C&A esse modelo. Ah, acho que eu tô querendo uma pretinha. Acho que eu falei, né? Mas não achei. Vocês acharam e vocês me avisam. Vocês são umas anjas na minha vida. Esse vestidinho, gente, é uma graça. Eu adorei ele. Ele é da C&A. Não esqueçam que a gente tem código de desconto, tá? É uma gracinha. Ele tem de várias cores. Exclusive. Gostei bastante dele. Gostei desse laranjinha assim, sabe? Ele não é tanto da minha cartela. Ele é mais primavera pura e primavera clara. Tá tudo aí, ó. Não muda muito, entendeu? Não tem problema. E aí, complementei com uma bolsa dourada. De iluminar com a minha sandália de César. Como disse o Rafael. Sandália da guerra. Com a minha bolsa dourada. Então, fiz todo esse múdia aqui de dourado e laranjinha mesmo, tá? Não quis colocar colares e tal, né? Ontem eu coloquei justamente porque o vestido tava bem minimalista. Ele era bem básico. Esse daqui já tem esses detalhezinhos assim de umas bolinhas aqui nesse tecido. E aí, ele também já tem um caimento mais amplo e tal. Achei que ele já tinha bastante informaçãozinha nele. Então, eu não quis trazer mais elementos. Então, eu só fiquei no brinquinho. Que é o brinquinho que eu comprei na mercadoria. Eu tava montando também. E os anezinhos. Tcharam! Tô com esses anéis. Esse é o da Ivara. Esse é da Mayró. E esse é da... Miro... Miroa. 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 É aquela... Isso daquela loja. Qual que é o nome? Morana. Morana. Nossa, eu tava cansado. Aqui pode chegar. Já manda. Morana, tá? Morana aqui. Miroa. Morana. Não. Miroa. Esse aqui é... Deixa eu confundir tudo, gente. Esse é Morana. Agora esse aqui... Mayró. Ah, aqui é todo mundo parecido. Pô, dá uma complicada aqui na minha vida, né? Mayró, Morana e a Ivara, tá? Gente, eu vou variando, vou variando... Ai, meu Deus. Eu sou louca. Tá à noite, eu já tô doida. Eu vou variando nessas lojas. Eu não fico variando muito, tá? É tipo Arf, Descobrir a Saia Mayró, aquela Lavine. E aí eu vou indo por lá, tá? Esse daqui, por acaso, da Morana, eu fui ao cliente e gostei. Inclusive, recomendo. Até a Flávia Pavanela tem uma linha deles. É bem legal, tá? E aí meu cabelinho está enroladinho do jeito que eu gosto. Esse meio desmontadinho, eu tô gostando bastante. Acho que a noite eu vou prender o cabelo todo pra ficar diferente. A gente pode ficar sempre com a mesma cara. E é isso, gente. Look de sexta durante o dia e mais tarde. A gente vai gravar antes de sair, inclusive, Sr. Rafael. Porque depois a gente vai voltar, sabe Deus, como que horas da manhã. Então a gente vai gravar antes, que eu vou estar bem bonitinha, cortada. E vou colocar uma cor que dificilmente eu uso, hein? Então, fica ligado. Mais um look do mesmo dia. Opa, parece que eu errei. Vai dar sexta-feira, sexta-feira à noite, lookinho de sexta-noite, como eu disse, de rururizinho. Hoje eu tô rock and roll, mas eu não vou pro rock, eu vou pro eletrônico. Mas tá valendo, gente. Tem um monte de gente que você vai achar que eu pareci, tá? Esse negócio do rolê do rock que eu já vi, infelizmente, não é assim? É muito parecido com o rolê do eletrônico, tá? O pessoal se acha de uma forma bem semelhante, com exceção dos muito rock and roll, tá? Eu adoro essa estética, porque é uma estética bem dramática, né? É uma coisa mais pesada, que eu adoro. Então, aproveitei a oportunidade. Então, naquele rolê da semana do vestido, né? De novo, não tem muitos vestidos de sangue curtinho. Eu tenho só o paetê e eu acho que são coisas bem específicas, sabe? Os curtinhos, é paetê ou então é corino. E aí eu tava pegada por isso daqui, inclusive, ela não rolou. Vamos ver se eu não usei. Então, aproveitei a oportunidade, tá? Então, eu combinei com a minha bota. Pensei em usar sandália, eu falei, ah, a bota é mais confortável, né? Às vezes é um tipo de lugar, às vezes a pessoa pisa no pé e tal. Então, a bota é mais segura, que é aquela que vocês sabem que eu adoro. Hoje eu tô toda de Renner, gente. Inteirinha a garota procurando da Renner. Bota da Renner. Vestido, nem adianta pedir link, gente. Infelizmente, não tem mais. Eu acho que já tem mais de um ano que eu comprei esse vestido. E é a primeira vez que eu estou subindo ele. É isso, vestido corino, super acenturado, um chuchinhozinho. Meio aberto aqui, que eu gosto bastante, né? Então, ele é bem fustinho nessa parte de cima, mas ele abre aqui na parte do quadril, tá? Ó, o atras também é todo fechadinho. Gostei muito. No marco, é super tranquilo. Você tá arrumada, você tá arrumada, você tá arrumada, você tá arrumada de boa. É bem... Eu tô me sentindo muito confortável. Isso eu acho que é muito importante na hora de sair. Então, tem que ficar aí pra baixo e aperta e segura. Então, é uma coisa que eu sempre penso também. E aí, eu trouxe um ponto de cor com essa bolsinha, chuchuzinha que vocês amam também, da Renner. Mas, gente, tudo velho. Eu tô com tudo coisa velha hoje, entendeu? Apesar de eu nunca ter usado o vestido, por que eu não vou embora? Porque eu sabia que eu ia usar em algum ponto de lá, entendeu? Então, tudo coisa da Renner, tudo coisa velha. Então, eu fiz um ponto de cor. Tô toda de preto com um pontinho de cor aqui, que eu gosto bastante. Então, tá toda de preto, né? Até porque eu também nem trouxe bolsa preta, no caso. Então, eu ia ter que estar tendo esse ponto de cor mesmo, ou dourado, alguma coisa nesse sentido. Mas eu gosto também, então também não é um grande problema. Eu amei, inclusive. Até prefiro o ponto de cor, porque é tudo muito preto, né? E pra não ficar tão pesado de preto, eu coloquei vários acessórios, dourados, enxagados, muito ouro. Coloquei os meus brinquinhos, ó. Mudei, troquei, finalmente. Que eu comprei lá na... Que eu mostrei no vídeo de comprinhas, que eu prendo no Mercado Livre. Os colares. Elas são os mesmos, né? Da Arf, esse aqui da Dona Pela Petit. E os anéis, acho que eu tô com... Não sei lá, nem sei se eu tô com o mesmo. Esse aqui é da Lavine. Esse também. E esse também, tudo da Lavine. Esses três. Aí eu coloquei bastante acessórios, assim, pra quebrar o preto, entendeu? Porque me dá uma ajudada, uma iluminada aqui. Em mim não fica tão pesado aqui esse bloco preto. Principalmente uma blusa, ó, blusa, né? Um vestido, no caso. Que é bem fechado assim. Então, dourado dá uma quebrada e traz uma iluminada pra minha pessoa. Apesar de eu ficar bem de preto, tem preto na minha cartela. Preto não é a melhor das opções. Mas quando uso com dourado, acho que fica bem legal. E é isso, gente. Esse é o look da noite de sexta-feira. O que foi? O que você quer que me falasse? O que eu falei? Cabelo. Você quer que me falasse o cabelo? Tá bom. Então, falo do cabelo. O cabelo está sujo. Eu não ia lavar pra estimular. Por quê? Só volta com o cabelo fedido. Nossa. Você lavar pra sair, gente, de baladinha, assim, show, o que seja, é se arrepender na certa. Você vai lavar no dia seguinte. Não estava afim de lavar. Outra coisa. Vestido é super fechado. Bem observado, amor. Tem várias coisas legais pra falar do cabelo. O vestido é fechado. Eu trazer um cabelo aqui ia ficar muito em formação, sabe? Um vestido fechado com cabelo aqui assim e tal. Então, decidi prender. Eu juntei a fome com a vontade de comer, entendeu? Eu aproveitei que o vestido era todo fechado. Realmente, um penteado livre aqui do meu rosto fica mais interessante com esse tipo de vestido. Tem toda essa circunstância aí do cabelo sujo. Tem toda a circunstância do rolê que volta com ele fedido. Fora que eu também gosto muito de estar de cabelo preso. Principalmente pra sair, pra dançar e tal. Que eu gosto de dançar no caso. Porque eu fico despreocupada com o cabelo, sabe? Senão eu fico toda hora, assim, arrumando e tal. Preocupada. Você que tá bagunçado, você não tá. Fora que tá chovendo também. Então, assim. Cabelo preso, meu filho. Ó, isso aqui é liberdade, entendeu? Eu vou dançar, vou fazer o que quiser. Posso pegar até chuva que eu não vou me incomodar com o cabelo. Tá tudo certo. Então, é isso. Foi assim. Foi assim que eu decidi a escolha do cabelo. Fora que eu tô sempre de cabelo solto, né, gente? Então, às vezes a gente fica pensando muito em variar roupa, variar roupa, variar roupa, variar roupa. E aí a gente fala, mas eu tô com a mesma cara. Porque você tá com a mesma cara mesmo, no caso, né? Então, às vezes variar penteados, como eu fiz, né? Outro eu fiz um meio preso, hoje eu tô com um rabo. Isso ajuda também a sentir que você tá diferente, sabe? Não com a mesma cara. É isso. Mais um dia. Mais um look. Hoje é sábado. Lookinho só da noite pra ir jantar. dar um rolezinho. E aí eu coloquei esse loutinho aqui pra ficar mais, bem confortávelzinho, né? Coloquei o tênis pra poder andar tranquilo. A gente ia numa loja grande e tal. Enfim, é mais confortável até do que a sandália. Que é o tênis que vocês já viram da Visano, né? Já tá, inclusive, já ficando meio capendo. Acho que eu vou ter que dar ele dessa forma melhor. Eu já tô começando, tá vendo, ó? A abrir o couro. Mas é normal, né, gente? Não é couro de verdade. Eu tenho desde 2017. Então, é o esperado. O vestidinho é aquela belezura da Urbanic. Não esqueçam que a gente tem código de desconto. É a Amanda 2 para 20% de desconto. Tá? Inclusive, eu fiz um estrago nesses vestidos, né? Que eu já tinha pegado o vermelho. O vermelho deles, né? Por conta da parceria e tal. E aí, depois, eu usei mesmo o meu próprio código. Pra testar, sabe? Testar. E aí, eu acabei pegando um de cada cor desse vestido. Então, eu tenho agora esse amado Limo. Que eu adorei ele. Achei que ele vestiu muito bem. Aí, tem o verde, o coral e o rosa. E aí, eu comprei um outro vestido todo colorido. Gente, em cinco vestidos, eu acho que eu paguei uns 320 mais. Maravilha, tá? Então, não faz muito a pena. Esse é um tecido super gostoso. Eu acho super bem. Ai, eu adoro esse vestido. Sou muito fã. E eu tô com a minha jaquetinha nova. Finalmente, ela chegou. Senão, eu ia estar com a jaquetinha verde de novo. Então, a jaquetinha da C&A. Já estou vendo muito spoiler aí de comprinhas. Comprei essa clarinha. Que funciona bem pra mim. Também temos código de desconto na C&A. Que é a Amanda Moretti. No código de consultora para 10% de desconto. Tá? Também usei meu código. Porque eu uso super. E a bolsa aqui. Temos a participação especial. E a bolsa aqui. É praticamente a que eu tenho aqui, né? Eu trouxe essa só. E a dourada que fica aqui. Uma forma de colocar essa daqui. Pra... Não, pontos de cor. Trazer um negócio mais coloridinho. Mais coloridinho. Não ficar tudo só amarelo. E é isso, gente. Lavei o cabelo. Vou botar limpo e liso. Toda aquela variada marota. E este é o look de sábado. Mais um dia. Mais um look. Hoje é domingo. Este foi o look escolhido. O vestido escolhido no caso. Este vestido, ele é muito lindo. Ele é da linha Atelier, lá da Renner. Ganhei de presente do Rafael. De aniversário. Ele é super bonito. Ele é bem minimalista, assim, sabe? Então, tem esses botões aqui, super bonitos. Ali Atelier, assim, então. Vou botar uma bonita, assim, sabe? Bem cuidado. A rasteirinha que eu estou usando é a mesma que eu estou usando a semana inteira. Da Celine. Já, assim, já virou umas três vezes essa sandália. Porque ela está rolando. Ela é a única que eu trouxe aqui de sandália rasteira da semana. E aí, eu quis deixar ele mais nessa vibe minimalista mesmo. Como já estou minimalista, então não se colocar colar, nem nada. Eu complementei. Deixei tudo combinadinho aqui, a sandália com a bolsa da Santa Lola. E só coloquei o brinco, que é da Renner também. Aí, eu deixei um com motor também de cabelo liso. Eu gosto de usar esse brinco mais com motor de cabelo liso. Não é brinco maior com motor de cabelo liso. E é isso, gente. Foi um look bem de boinha, bem tranquilo. Mas, no vestido, eu acho que ele é bem bonito por si só. Então, eu não quis deixar ele bem para brilhar mesmo, sabe? Sem trazer mais treco-teco, sem nada. Bem uma vibe mais cool, mais minimalista, que eu gosto também, né? É que a minimalista eu gosto mais de deixar uma vibe cool, assim, sabe? Aí, quando eu trago mais informações, mais maximalismo, ele fica numa vibe mais dramática mesmo. Aqui eu não estou, porque eu realmente não estou numa vibe dramática. Mas esse look mais cool, assim, de boa, eu também gosto bastante. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais essa semana de looks. Tivemos muito, muito, muito looks. Acho que o quê? Oito looks, se eu não me engano. Muita coisa, né? A semana começou, tipo, na terça ou quarta-feira, mas tem muita coisa. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui embaixo nos comentários qual foi o seu vestido favorito dessa semana, já que essa semana foi especial de vestido. Espero que vocês tenham gostado desse especial. Deixem aqui embaixo nos comentários um novo especial que vocês querem que eu faça, que eu estou sempre de olho nos comentários. E essa ideia do vestido, inclusive, veio de comentário. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!